Fala galera, beleza? Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo direto para os anos 80 e 90. Vamos conhecer os joguinhos do Nintendinho, o famoso 10. E é claro, somente jogos irados. Se você nunca jogou um console e deseja conhecer, a hora é agora. E eu vou te dizer por onde começar, já é? Se você caiu de paraquedas aqui, eu sou o Júnior, seja bem-vindo ao meu canal Braga Game Retro. Reviva a magia dos videogames com muito além dos videogames. Retro Reviews, entrevistas exclusivas, curiosidades retro, tudo em uma revista. Assine agora o canal no YouTube Mergulhe na Nostalgia. Muito além dos videogames, a revista que traz os clássicos de volta à vida. Hey, salve salve galera, beleza? Hoje vamos iniciar mais um novo quadro no canal. E o nome do quadro é Por Onde Começar? Nesse vídeo eu vou te dar dicas valiosas sobre games do nosso querido Nintendinho. E pra quem acha que vai ser só Mario, Zelda e Dunk Hunt, pode esquecer meu irmão. Aqui a gente vai só falar de jogos roots, aquele que quase ninguém fala, mas que são pura diversão. Então bora começar essa lista marota. O primeiro da lista se chama Little Samson. Esse jogo é tipo aquele amigo quietinho da turma, que quando fala, surpreende geral. Gráficos maneiros, personagens focos e cativantes, e cada um com uma habilidade maneira. É tipo um buffet de habilidades. Escolhe o que tu quer e vai na fé, irmão. Cara, o jogo tem cada fase, uma mais irada do que a outra. Tem deserto, tem floresta, tem castelo mal-assombrado, e a trilha sonora é daquelas que fica na cabeça. E tu vai cantarolar o dia inteiro cantando, cantando, cantando. Então você já sabe, né? Se você quer impressionar a galera com um jogo maneiro e diferente, manda ver no Little Samson. É diversão garantida. E o próximo é Vice Project Doom. Esse aqui, cara, é uma mistura de ação, tiro e direção. É tipo se o Bruce Willis fizesse um churrasco e convidasse todo mundo. Tem história, tem adrenalina, e é diversão garantida. Esse jogo é como se fosse uma salada mista de gêneros. Tem de todo mano. No momento você tá dirigindo um carro futurista, metendo um bala em todo mundo, parecendo um Mad Max na versão 8-bits. Aí do nada você tem uma fase de plataforma, dando um morro do ar dentino e alienígena que passa toda hora. É tipo aquele filme de ação que você não sabe o que esperar na próxima cena. Se você quer um jogo que é pura adrenalina e tem de tudo pouco, manda ver, mano. Vice Project Doom é o jogo certo pra você. Journey to Seelhos é aquele jogo que foi feito pra ser do Exterminador do Futuro, mas virou uma pérola escondida. A trilha sonora parece trilha de filmes de ação, e as fases são muito desafiadoras. Esse jogo é o verdadeiro teste de nervos de aço. Galera, a história é o seguinte. Você é o Jay, um cara que quer vingança pela morte do seu pai. Parece novela das oito, né? Só que ao invés de chorar, ele pega uma arma e sai detonando todo mundo. Se você quer um jogo que mistura ação, desafio e uma trilha sonora de respeito, cara, Journey to Seelhos é a pedida certa. Agora vamos de Shadow of the Ninja. Esse é pros ninjas de plantão. Nesse jogo você pode escolher entre dois ninjas. É o tipo de dupla dinâmica dos ninjas. Você e seu parceiro vão sair cortando e detonando todo mundo pelas fases. Imagine um double dragon, versão ninja, só que melhor. Dá pra você jogar de dois. Então, chama aquele seu amigo para uma partida nervosa e cabulosa. Com gráficos legais e ação frenéticas, meu irmão. É só cair dentro. Agora temos Super Spy Hunter. Esse aqui é adrenalina pura. Carros armados, explosões e muita ação. É tipo um Velozes e Furiosos. Nesse jogo tu controla um carro super equipado, cheio de armas e gadgets. É tipo um James Bond misturado com um Mad Max. Você sai dirigindo a toda velocidade, desviando os inimigos e atirando em helicópteros e desvendo de um e dois písseis. Cara, é adrenalina do começo ao fim. Super Spy Hunter é a escolha certa para quem busca um jogo de ação e adrenalina com elementos de corrida. Red Racer é para quem curte uma corrida alucinante. Com gráficos em pseudo 3D, que eram o futuro da época, é uma velocidade que vai te deixar sem fôlego. O diferencial do jogo é a variação de cenários. Cidades, desertos, praias e ainda contando com dia e noite. É uma viagem do mundo sem sair do sofá. Mas não é só acelerar e curtir a vista não, querido. Tem que desviar dos outros carros, fazer curvas fechadas e evitar obstáculos. Se você quer sentir a emoção de uma corrida alucinante, com gráficos que eram top na época, pisa fundo e vai, querido. Red Racer é pura adrenalina. E pra fechar essa lista épica, Shatterhand. Jogo onde você controla um ciborgue que dá soco em tudo. Fases desafiadoras, power-ups maneiros e uma trilha sonora que te empolga. O jogo bate de frente com qualquer jogo famoso da época. Você é o Steve Herman, um policial com mãos biônicas, que sai distribuindo pancadas em robôs e bandidos. É tipo um exterminador do futuro, só que mais nervoso. Se você quer um jogo com muita ação, robôs e pancadaria, Shatterhand é a escolha certa. Então, pega o controle e se prepara pra queimar tudo com suas mãos biônicas. E aí, curtiu? Então você já sabe, né? Pega aquele controle maroto, descola esses joguinhos e se prepara para mais uma maratona de nostalgia. Não esquece de deixar aquele like maroto, se inscreva no canal e compartilha com os amigos, valeu? Tchau e até a próxima. Fiquem com Deus.